Olá, tudo bem com você? No capítulo 22 do livro de Atos, lemos mais uma vez o testemunho de conversão do apóstolo Paulo. Ele conta mais uma vez como foi que Jesus apareceu para ele, como foi que ele entendeu que deveria deixar de perseguir a igreja e, na verdade, se unir a ela na pregação do evangelho e que Jesus era o Messias anunciado pelos profetas judeus. O testemunho pessoal sempre é o maior sermão. A experiência pessoal com Jesus sempre é o maior sermão. Paulo nasceu numa cidade helenista, foi educado em Jerusalém, era cidadão romano e falava mais de uma língua e isso fez dele um tremendo instrumento. Deus pode usar você também com as suas peculiaridades, com as suas capacidades, com a sua formação. É só você colocar tudo isso nas mãos dele e ele fará disso também um instrumento poderoso para alcançar pessoas na sua esfera de ação, na sua esfera de influência. Verso 2, devemos falar a língua das pessoas a fim de cativar-lhes a atenção. Naquele momento, os falantes do hebraico teriam atenção despertada para a pregação de Paulo, uma vez que ele falasse na língua deles. Isso nos ensina também a facilitar, sempre que possível, a entrega da mensagem, falar a língua do povo, usar os recursos culturais que são lícitos para alcançar as pessoas e despertar a atenção delas para a pregação do evangelho, ou seja, construir pontes e derrubar muros. Paulo estava sendo condenado pelos judeus, pelos líderes judaicos da época, embora fosse tão zeloso por Deus quanto eles mesmos. Isso ele diz no verso 3. Ele foi educado por Gamaliel, era um fariseu, teve uma formação judaica perfeita e, no entanto, estava sendo condenado por eles. Versos 4 e 5, Paulo não escondeu o seu passado, nem o que Cristo fez por ele. Versos 4 a 21, em seu testemunho, Paulo dedicou pouco tempo à sua vida pregressa, sua vida anterior, e mais tempo à sua vida com Jesus. Assim também tem que ser nosso testemunho, gastar mais tempo para contar às pessoas o que Deus tem feito por nós e como tem sido nossa vida a partir do momento que encontramos Jesus, a transformação pela qual passamos. Verso 15, você será testemunha dele a todos os homens, daquilo que viu e ouviu. Essa é a essência do testemunho verdadeiro, contar o que vimos e ouvimos. Você tem visto e ouvido a respeito de Jesus? Aquilo que você viu ou ouviu, aquela experiência que você tem tido com ele, esse sim será o testemunho mais poderoso e irrefutável. Verso 21, Paulo se submeteu à vontade de Deus, que o enviou aos gentios. Ele era um instrumento guiado por Deus. Deus fazia a agenda dele e por isso ele era bem sucedido. Verso 22, tira esse homem da face da terra. Ele não merece viver, foi o clamor daquela multidão que espancava Paulo. Um dia isso será também novamente dito do povo de Deus. Será que estamos preparados para o momento em que as pessoas nos odiarem por causa de Jesus? O preparo para esse momento começa agora, quando ainda temos uma relativa paz, quando ainda temos certa liberdade religiosa. Temos que aproveitar cada momento para estreitar nossa relação com Jesus, para ler a Bíblia Sagrada, para estudar a palavra de Deus, para orar constantemente, a fim de que nos fortalecemos espiritualmente e assim possamos enfrentar a crítica, a perseguição, o escárnio, e se for o caso, como foi no caso de Paulo, até a morte. Verso 28, Paulo deve ter herdado sua cidadania romana e a usou para pregar a homens poderosos. Mais uma vez, fica aqui então a dica do capítulo de nós usarmos tudo o que temos à mão, nossas capacidades, nossa formação, nosso conhecimento, nossos dons, para pregar o Evangelho e aproveitar todas as oportunidades de levar a salvação às pessoas que precisam dela. Que Deus o abençoe nesse processo, nessa missão de levar luz, salvação e o conhecimento dele a todos aqueles com quem você tem contato. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito abençoado na companhia de Jesus.